Olha, eu já tive aqui alemão espetacular, nossa! Oi, gente linda no Brasil e no mundo! O vídeo de hoje é um pedido de uma querida aqui, uma amiguinha virtual, moça jovem, o nome dela virtual aqui no YouTube. Ela pediu pra eu fazer um vídeo falando se os gringos gostam de sexo, né? Porque ela diz que homens e mulheres brasileiras são muito bons. E pra me falar aqui, né, da minha experiência, o que eu já vivenciei, né, com amigas também, como que é no mundo gringo, eu fiz aqui poucos vídeos falando sobre essa questão da sexualidade. Moça jovem, dá um check aqui nos vídeos, que tem alguns vídeos aqui bem quentes, mas eu vou responder a sua pergunta. Pra quem não me conhece, me chamo Vivian Pouser, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento intercultural. Sou CEO e fundadora do Pass Match Eva, um site internacional de namoro que veio pra fazer diferença na sua vida, que está procurando um relacionamento intercultural de valor. A vantagem do Pass Match Eva é que você tenha a oportunidade de conhecer os nossos membros em eventos virtuais, aumentando a sua chance de conhecer alguém mais profundamente, tendo um match mais assertivo. Visite o nosso site, o link está aqui na descrição dos vídeos, e nos siga lá na nossa página do Instagram. Agora, minha gente, eu fiz aqui poucos vídeos falando sobre essa questão de sexo, mas eu achei engraçada a pergunta que ela fez, e B, o sexo é extremamente importante. Eu acho que deveria se falar muito mais de sexo, mas de uma maneira mais divina. Então, pra alguém que está aí procurando um relacionamento com gringo, com uma gringa, tem essa curiosidade, sim, porque não passar aqui a minha experiência, o que eu sei, pra esclarecer essa pergunta que muita gente com certeza deve se fazer, sim, se eles gostam de sexo. Bom, primeiro, eu vivo na Alemanha há 30 anos, então meu forte, de fato, são os alemães, eu posso falar da mulher alemã, principalmente do homem alemão, e as demais nacionalidades, muitas também eu posso falar, porque aqui na Alemanha se vive muito estrangeiro, né? Eu vivi em duas cidades que tinha muitos estrangeiros, então você conhece as pessoas, conversa muito, amigas brasileiras também, que se relacionaram e se relacionam com homens estrangeiros, não gostam de alemão, seja da Croácia, turco, iugoslávio, etc. Italiano, né? Tem muito isso. Eu diria que a resposta é sim, claro que eles gostam de sexo. Então, assim, é muito raro você encontrar uma pessoa que está buscando um relacionamento afetivo, um paquera, um ficante, que não gosta de sexo, todo mundo vai procurar o sexo. Só que o gostar de sexo, pra nós brasileiros, e pros europeus, pros alemães, é algo completamente diferente, tá? Que eu já falei aqui várias vezes e repito, o sexo aqui na Alemanha, por exemplo, não tem prioridade, então não é tão importante. Você vai conhecer um alemão, um alemã que vai gostar de sexo, vai gostar da sua forma de fazer sexo, né, brasileira, descontraída, diferente, mas não vai colocar isso como prioridade no relacionamento, não, tá? Se uma mulher alemã, que só teve relacionamento com um alemão, conhece aí um brasileiro ou um italiano, ou o que seja, italianos são muito famosos também, que são muito quentes, né, que gostam muito de sexo também, claro que ela vai sentir essa diferença e vai gostar, né? Isso vai ser um diferencial pra ela, mas não quer dizer que ela vai reduzir toda a vida com essa pessoa no sexo, tanto a mulher quanto o homem, não. O que eu falo aqui também, né, que a pessoa aí não precisa se iludir, achar que vai chegar aqui e vai ter uma vida sexual como tem no Brasil. Não, não vai ter. Não estou falando que você não vai ter um parceiro ou uma parceira bacana pra ter um sexo gostoso, satisfatório. Mas é diferente do Brasil, porque não tem prioridade, é que eles priorizam muito mais outras coisas, né? Aqui a gente tem muito hábito de sair pra jantar, de viajar, cultura, isso, aquilo, então acaba que você divide o seu tempo. E a quantidade do sexo aqui, ela é bem menor também. Não tem desse negócio aqui. Olha, dificilmente você vai conhecer um casal aqui, que já vive junto, que tem sexo três vezes na semana. Eu acho isso bastante raro, tá? Não estou falando que é impossível, que não existe. Mas em um casamento, no matrimônio, numa vida, né, uma pessoa vivendo junto com a outra, isso é muito difícil. E você se habituou também a esse estilo de vida. No início, não. Mas no início não é também um problema, porque no início todo relacionamento, ele é muito mais quente. Gostar, eles gostam muito. Se encantar, se encantam demais. São pessoas extremamente fantasiosas, criativas pro sexo também. Aqui tem muita essa questão de fantasia. fantasia, acessórios, roupinhas, né? E aqui eu diria que as pessoas investem também muito dinheiro nisso. Ou seja, como? Se as pessoas têm fantasia, ou se o homem conhece uma mulher que tem muita fantasia, e ele vê, ele sente que a mulher gosta daquilo que ela toda entrega, né? Que ela tá ali toda feliz e com muito tesão. Ele mesmo não ser na vibe dele, ele vai investir muito nisso, porque aqui eu diria que o que dá muito prazer aos homens, principalmente, é ver essa entrega da mulher brasileira, dizendo, falando aqui de mulher brasileira, e ela, a mulher brasileira de fato, quando ela gosta de sexo, não tem quem não enxergue, não sinta aquilo, porque ela é toda entrega, né? O homem brasileiro, com certeza, a mesma coisa. Então, isso cativa muito eles. E digamos que você conhece que uma pessoa que talvez não goste tanto, não seja tão importante, mas com seu gingado, a pessoa vai passar a gostar, porque vai ver o sexo, vai viver o sexo de uma forma totalmente diferente. Porque, de repente, o homem aí teve um monte de mulher fria, igual o nariz de cachorro, que não gosta do negócio aqui, as mulheres têm fama que não é só muito chegada, né? Esse ex aí conhece uma brasileira que sabe conduzir a relação, que não pressiona o homem, que já não chega metendo o pau, falando que ele é ruim, aquela coisa toda, que tenha paciência de investir nessa questão sexual, porque, assim, não é como a gente, não é como no Brasil. Então, se você decidir um relacionamento intercultural, você tem que entender que vai ser diferente. Mas se a pessoa é dedicada, gosta da pessoa, tá afim de investir, por que não, né, administrar essa questão da sexualidade? Com os homens alemães, eu já posso dizer que eles adoram serem guiados. E isso, pra um homem alemão, é mágico, eles gostam. Na minha experiência, como eu vou dizer pra vocês, todas as experiências que eu tive até hoje, as quais eu lembro, né, minha gente? Porque foi mais de dois. Olha, eu já tive aqui alemão espetacular. Nossa, uma coisa do outro mundo. Uma afinidade, porque, assim, essa questão do sexo é uma questão de química também. Você tem que encontrar uma pessoa que acasala com você. E não é sempre. De repente, você conhece uma pessoa, você se apaixona pela pessoa, mas ela traz aí outras virtudes que, pra você, naquele momento, é mais importante do que o sexo. E você se apaixona por aquelas virtudes, porque a gente não fica aí fazendo sexo 24 horas. Então, pra mim, é mais importante a forma que o homem me trata, o estilo de vida que eu vou ter com ele, se eu vou ter um bom papo com ele, uma vida bacana, um dia-a-dia bacana, do que somente o sexo. E se comparando, a pouca experiência que eu tenho com homens brasileiros e, por exemplo, os alemães, é que eu acho, particularmente, os alemães mais abertos às fantasias diversas do que os brasileiros. Porque os brasileiros têm, sim, aquela questão de machismo, pelo menos a experiência que eu tive. E os alemães são mais abertos, o que é isso, né? Então, se eu pegar um alemão, se eu já ficar fazendo carícia nele, assim, no traseiro dele, olha, dificilmente você vai encontrar um alemão que vai dar aquele pulo, assim, assustado, já vai pegar uma metralhadora pra te matar. Dificilmente. Isso não quer dizer que eles são gays, não. Mas eles são mais flexíveis e menos machistas. Então, aqui, essa questão da fantasia é algo que ajuda muito, né, gente? De repente, o homem não é lá aquelas coisas, né? Ou a mulher. Você é uma pessoa aberta à fantasia? Poxa, por que não implementar algo, né, um acessório, aquilo pra esquentar o negócio? Eu acho que, como a gente tem o título de sermos mais terniço, a gente pode muito bem conduzir um relacionamento com estrangeiro pra funcionar. Falando de outros estrangeiros, turcos, já vi muita brasileira com relacionamento com homens turcos, falar que turco era um espetáculo. Só uma, que era apaixonada por ele. Homens que têm muita fama, que gostam demais de sexo, que não só gostam, como também são bons. Bom, é relativo, mas são quentes. Italianos, iugoslávios, tá? Mas eu sou aquela mulher, meu negócio é alemão. Se eu falo aqui que eu tive relacionamento com alemão, que foi, assim, espetacular sexualmente falando, se é, é alemão. Não foi estrangeiro, não. Porque nunca me interessei pro italiano, porque eles são, assim, fala muito, né? São muitos os gostosos, são os melhores homens da face da terra, são muito machistas aqui também. Espanhol também nunca me traiu, mas tem gente também que fala que espanhol é maravilhoso. Eu acho que isso é muito relativo. Mas se você gosta tanto do seu jeito latino-brasileiro, você pode empetecar esse negócio, mas isso vai ficar maravilhoso, tá? Então, se você tá em busca de um relacionamento gringo, não se preocupe com a questão da sexualidade, tá? Isso aí vai funcionar muito bem, né? Depende daquilo que você tá procurando, tá? Então, prioridade, a gente sempre dá praquilo que tem prioridade na nossa vida. Hoje, o sexo, pra mim, ele é muito importante, mas não tem prioridade. Eu sou casada já há mais de 10 anos, tenho dois filhos, né? Reativei essa questão profissional, quero trabalhar e trabalho muito também. Então, o sexo vem como um complemento com o tempo, não tem que ser aquela coisa obrigatória, porque é marido ou mulher. Então, hoje eu valorizo mais o sexo estilo, tantra, se é se você me entende. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida como um todo e tchau!